Olá, pessoal! Aqui é a Tatiely Rivoredo. Este é o meu segundo vídeo sobre as minhas pequenas. No primeiro, eu havia falado sobre esta, né? O próximo, eu vou falar sobre este sédum. Mas agora, a estrela da vez, deixa eu ajeitar aqui pra ficar bonitinho no meu vídeo, é esta plantinha. É uma planta que eu queria muito mesmo. Eu só havia visto ela em sites fora do Brasil. O nome dela vai aparecer aí na parte superior do vídeo. Esta plantinha, ela se propaga por rosetas. Ela é uma crássula, né? Natural das Ilhas Canárias. Ela gosta de solo rochoso. Não gosta de ficar encharcada, mas ela precisa de uma rega, né? É quase que constante, mas não de ficar encharcada. Sol em excesso mata ela. Então, não pode muito sol, mas também não pode ficar na sombra, né? Ela precisa de bastante claridade e um sol moderado. Ela, eu plantei ela neste vasinho, tem uns três dias. O substrato que eu coloquei nela é o mesmo que eu uso nas outras plantas. Eu coloquei essas pedrinhas de rio aqui pra valorizar a plantinha, pra ela ficar mais bonitinha aqui neste vasinho de barro. E eu tirei algumas rosetinhas dela pra fazer a propagação. E eu não tenho experiência com essa planta. Eu só vi mostrar pra vocês a minha nova aquisição, que é uma planta que eu queria muito. Ela é muito bonita, né? Assim, ela é bem miudinha, delicadinha. As folhas delas são bem compactas, mas são um pouco compridinhas, ó, nessa rosetinha aqui, dá pra ver. E essa aqui é uma única planta, tá? Tudo isso é uma planta só. Tem essa roseta central aqui maior, e aí ela vai soltando aqui, dá pra ver, ó, as rosetinhas. E elas vão pendurando. Aonde ela encosta aqui na terra, ela solta a raiz, tá, pessoal? E aí, essas outras rosetas vão soltando rosetinhas, ó, que dá pra ver aqui. E ela vai se espalhando no vasinho dessa forma. E eu acho que ela deve ser uma planta de fácil cultivo, né? Eu não tenho muita certeza. Eu encontrei só informações sobre essa plantinha em literaturas fora do Brasil. Porque eu creio que ela é uma planta recém-chegada aqui. E aí, eu estou seguindo as regras. Eu tô colocando ela no sol, aos poucos. Porque eu creio que ela vai perder um pouco dessa coloração que vocês estão vendo aqui. Ela vai ficar um pouco mais avermelhada com amarelo. Que é o natural dela, nas fotos que eu vi fora do país. Nos vídeos também que eu vi em chinês. Só que eu não entendi nada. Chinês ou tailandês, não sei o que é aquilo. Eram os hierogrifos lá. De outro idioma que eu não sei. E a plantinha tinha um pouquinho de avermelhado. Então, a minha eu tô colocando no sol, aos poucos. Rega bem moderada, né? E eu não coloquei pedrinhas no substrato, né? Casca de pinos, fibra de coco, um pouquinho de vermiculita, carvão triturado. E... Que Deus me ajude! Que dê tudo certo! Pra mim não perder a minha plantinha. Porque ela é linda demais da conta. Muito cuti-cuti, fofuchíssima. E eu vou fazer de tudo pra ela dar certo aqui. Pra que ela seja muito feliz aqui na minha casa. Porque eu estou muito feliz com essa minha bonitinha. E com que dê tudo certo. Então, é isso, pessoal. Tchau, até mais. Beijo no coração de vocês. Muitas bênçãos de Deus. Muita luz no coração de vocês. E muito amor, gente. Amar a natureza. A criação que o Pai fez. Isso é amor. Então, cuidar dos animais. Cuidar das plantas. Dedicar um tempinho com o verde, com a natureza, com os animais. Isso é expressão de amor. E o Pai agradece. O planeta Terra agradece. Se todo mundo fazer um pouquinho, vai dar tudo certo. Tchau, até mais.